Diz alguma coisa Por pior que seja É melhor me deixar do que me perder Diz alguma coisa, amor Mas tem que ser agora Porque eu tô querendo saber O que aconteceu com a mulher que eu amava Quem é você do outro lado da cama Que hoje me olha sem uma palavra Não vem dizer que eu tô fazendo drama Eu já cansei desse teu jogo sujo O teu capricho é me ter na mão E você, mãe, eu não mereço tudo O que você faz com o meu coração Eu venha te apaixonar Diz alguma coisa, amor Mas tem que ser agora Porque eu tô deixando você Diz alguma coisa Por menor que seja Agora porque eu tô querendo saber Se te fiz alguma coisa Por pior que seja É melhor me deixar do que me perder Diz alguma coisa, amor Mas tem que ser agora Porque eu tô querendo saber O que aconteceu com a mulher que eu amava Quem é você do outro lado da cama Que hoje me olha sem uma palavra Não vem dizer que eu tô fazendo drama Eu já cansei desse teu jogo sujo O teu capricho é me ter na mão E você, mãe, eu não mereço tudo O que você faz com o meu coração Diz alguma coisa, amor Mas tem que ser agora Porque eu tô deixando você Diz alguma coisa Por menor que seja Agora porque eu tô querendo saber É o VF Apaixonar Entre os CDs Olha porque me olha assim Parece ter raiva de mim Cê tão dizendo por aí Que eu te traí Que eu te traí Você não deve acreditar Nessas conversas fiadas Tão cuspindo histórias erradas A sua cara Confie em mim, meu bem Só feche os olhos, vem Não deixe esse povo falar E vem cuidado, seu neném I love you Te quero demais Beija minha boca Tira minha roupa Me satisfaz Desde que o vento sabe o que faz Porque me olha assim Parece ter raiva de mim Cê tão dizendo por aí Que eu te traí Que eu te traí Que eu te traí Que eu te traí Você não deve acreditar E nessas conversas fiadas E nessas conversas fiadas Tira minha roupa Tira minha roupa Tira minha roupa Me satisfaz I love you Te quero demais E beija minha roupa E beija minha roupa Você tentou me esquecer Mas estou percebendo que tu não foi capaz Ainda pensa em mim Ainda pensa em mim Oh pensa em mim Não faz assim Volta pra mim Já que não me esqueceu Tá sozinha como eu Volta comigo E volta comigo Se não me esqueceu Tá sozinha como eu Volta comigo E volta comigo E volta comigo E sabe tu Fernandes Correira E eu tomo pra vente E tá com a joia, profissões É o vento pra imaginar E você tentou me esquecer E mais Estou percebendo que tu não foi capaz Ainda pensa em mim Oh pensa em mim Não faz assim Volta pra mim Já que não me esqueceu Tá sozinha como eu Ou volta comigo E volta comigo Se não me esqueceu Tá sozinha como eu E volta comigo E volta comigo É mais um Anto DJ E o VF Apaixonado VF Apaixonado É o VF Apaixonado É o Satana Tô tentando ser forte Fazendo de tudo pra aguentar Esperando a vontade passar Mas você Vem com o VF Apaixonado Vem com o VF Apaixonado E o Gigantilho é o Satana Tô tentando ser forte Tô tentando ser forte Fazendo de tudo pra aguentar Esperando a vontade com o VF Apaixonado Me VF Apaixonado Tô tentando Tô tentando E o VF Apaixonado E o VF Apaixonado E o Gigantilho é o Satana E o VF Apaixonado André OCD Tô tentando ser forte Lembro de você Lembro de você em meus braços Uma noite em lua nada A paixão tomou conta do coração No dia em que eu te vi O amor veio assim, não me arrependi Esse é meu coração que veio te dizer Estou apaixonado O amor veio assim, não me arrependi Esse é meu coração que veio te dizer Estou apaixonado E sabe tudo a nada E pare pra escutar o que vou falar O que sinto por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Lembro de você em meus braços Numa noite iluminarada A paixão tomou conta do coração No dia em que eu te vi O amor veio assim, não me arrependi Esse é meu coração que veio te dizer Estou apaixonado O amor veio assim, não me arrependi Esse é meu coração que veio te dizer Estou apaixonado O amor veio assim, não me arrependi Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado A bebida é o meu fígado A saudade e os meus olhos E mesmo assim sobrevivo Tem pedaço de mim em camas variadas Amores mal vividos E bocas mal beijadas Noites mal dormidas Se exata o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos teus díceos Se eles tão salvando o que fez comigo E como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço Anestesiado Anestesiado A fumaça acaba o meu pulmão A bebida é o meu fígado E a saudade, hein? A saudade e os meus olhos E mesmo assim sobrevivo Tem pedaço de mim em camas variadas Amores mal vividos 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 A fumaça acaba o meu pulmão A bebida o meu fígado A saudade os meus olhos E mesmo assim sobrevivo Tem pedaço de mim em camas variadas Amores mal vividos E bocas mal beijadas Noites mal dormidas Se exabem o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos teus díceos Se eles tão salvando o que fez comigo E como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço Anestesiado A fumaça acaba o meu pulmão A bebida o meu fígado E a saudade, hein? A saudade os meus olhos E mesmo assim sobrevivo Tem pedaço de mim em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o meu pulmão Cê sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos teus díceos Se eles tão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Anestesiado Se eu só te esqueço Anestesiado 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 Oh, 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 oh BF apaixonado Pasturadão te vi Mas tu quebrou me amarra Trajei no teu shortinho E a cara de malvada Se aproximou de mim Como quem não quer nada Eu só falei assim Oh, não vai se apaixonar Que eu não quero você Se arraçar aqui no baile Que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar Mas não vai se envolver Oh, 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 oh Vai ser pata, pata Sem love Não vai se apaixonar Não vai se apaixonar Que eu não quero você Toma, 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 toma Pede que eu vou te dar Mas não vai se envolver Mas não vai se envolver Grupos ninjas Aqui no baile Aqui no baile Que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar Pede que eu vou te dar Mas não vai se envolver Pede que eu vou te dar 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 Quero ser coordenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser coordenado Sem direito Apaga a piança Eu juro te amar E morrer do seu lado E eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me empreendeu Já que tô preso Deixei eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser coordenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser coordenado Sem direito Sem direito Apaga a piança Eu juro te amar E morrer do seu lado E morrer do seu lado Alô Alô, Jelvan de Guedes O destino O destino não quis A gente junto pra sempre Mas foi um privilégio Me encontrar com você Tudo aconteceu Tão rápido e de repente Mas foi suficiente De eu nunca esquecer Todas exatas Todas as salas Tão dor e saiada Assim é que acontecer As minhas lágrimas As minhas lágrimas Não foram pojadas Prefiro sofrer Do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto E aposado Teu beijo Esse novo perfume Do teu checo Meu Saiba que mudou Meu velho mundo Pra sempre Se eu viver Outras vidas Vou lembrar de você Imagino momentos Viajo no tempo Criam a vida Quando estou com você Me sinto lento Triste e cinzento Quando percebo Que não está por aqui Mais perto vou estar Quando lembrar Do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você Quando a saudade Apertar Lembrar Que a gente Já foi amor Exagerado Mas era amor Transazucar Pra saciar o vício Desistou de te procurar Em cada esquina Em que passei Te deixei Rimas Que nunca cantei Pra ti Girassol Vejo o sol Lava a massa E lipo todo o corpo Era amor Era amor Tornou dor E o tempo Curou Era amor Tornou dor E o tempo Curou Eu confesso Eu confesso Que não discutei Que não discutei Em todo o verso Te eternizei O sâplo Já passou Fracassei Fracassei Não nasci para o amor Entre os CDs Fala Fala Quem que te machuca Fala No sofá Te deixar Te deixar Te deixar Sem nada Te deixar Sem bala Eu tenho certeza Que sem mim Fica sem graça Quando Deus não passa Eu vejo que eu amo Mais o dinheiro Que ela E mina cabala Eu vou precisar De uma cela E essa puta Chama atenção Por toda favela Tô te esperando Já vou ter mais De uma vela Sim A minha distração Mas eu não Vou Poner na sua mão Não 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 Eu conheço esse golpe Se quer por aflição Eu tenho Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te pego Se eu vou te levar daqui Eu tenho Eu tenho que me decidir De melhor eu vou subir Que tem muita ganda me esperando Eu não posso me distrair Fala quem que te machuca Não sobra da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem bala Eu tenho certeza Que sem mim Fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo Mais o dinheiro Que ela Quem me dá cavalo Eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama Atenção Por toda favela Eu tô te esperando Já vou ter mais De uma vela Sim A minha distração Mas eu não Vou Poner na sua mão Não 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 Eu conheço esse golpe Se quer por aflição Eu tenho Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu tenho nex Eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir É hora eu vou subir Que tem muita ganda me esperando Eu não posso me distrair Buxinho do Cavaco Qual a grande estará Para meu parceiro Juni Serdão de Floresta Não sei se foi segurança Eu não vou mentir Rico bem novinho Viciado muito em investir Eu sei que eu sou novo E ela sabe que eu conto bem Para e tacar no sorriso Pra poder viver Te conheço dolo e fãs Dentro da poxa hortelã Ela bebe e fuma muito Quer vir até de manhã Louca para que me ama Não que eu não apaguei pra ver Chega a noite é tudo nosso No quarto No quarto Eu não sei quando eu fiz Meu primeiro milhão Mas eu sei quando eu gastei Comprando carro Casa Fecha em balada Imagina a medida minha ex É pedaço e ganho Você achou que ia ganhar E perdeu O mundo é uma roda gigante Chora agora rir Depois o problema é seu Tempo difícil eu passei Mas eu sei que ele é rei Vários eu mancada Não esqueço Mas eu perdoei É atrapado Mas ovo Muito ouro no pescoço Só não pensa que eu sou bobo Tenta confiar um pouco Se joga Não tem pra que você temer Se solta Consigo sentir seu desejo Agora Porque você se faz de santa Eu sei que cê é malandra Eu te conheço Se solta Consigo sentir seu desejo Consigo sentir seu desejo Agora Porque você se faz de santa Eu sei que cê é malandra Não sei se for insegurança Eu não vou medir Rico bem novinho Viciado muito em investir Eu sei que eu sou novo E ela sabe que eu conto bem Para e tacar no sorriso Pra poder viver Eu te conheço Dolly Vans Dentro da Pochotelã Ela bebe Fuma muito Quer me dar até de manhã Louca para que me ama Não que eu não pague pra ver Chega a noite É tudo nosso No quarto No quarto Eu não sei quando eu fiz Meu primeiro milhão Mas eu sei quando eu gastei Comprando carro Casa Fecha em balada Imagina a medida minha ex É pedaço e ganho Você achou que ia ganhar E perdeu O mundo é uma roda gigante Chora agora ri Depois o problema é seu Tempo difícil eu passei Mas eu sei que ele errei Vários eu arrancada Não esqueço Mas eu perdoei É a capa do mais ovo Muito ouro no pescoço Só não pensa que eu sou bobo Tenta confiar um pouco Se joga Não tem pra que você temer Se solta Consigo sentir seu desejo Agora Porque você se dói de santa Eu sei que cê é malandra Te conheço dolly Vans Dentro da Pochotelã Ela bebe Fuma muito Quer me dar até de manhã Louca fala Que me ama Não que eu não pague Pra ver Chega a noite É tudo nosso No quarto No quarto Eu te conheço dolly Vans Dentro da Pochotelã Ela bebe Fuma muito Quer me dar até de manhã Louca fala Que me ama Não que eu não pague Pra ver Chega a noite É tudo nosso No quarto No quarto Se joga Não tem pra que você temer Se solta Consigo sentir seu desejo Agora Porque você se faz de santa Eu sei que cê é malandra 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 Você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você pode Sei que quer sentir meu sabor Para de brincar com nosso amor Para de brincar com nosso amor S.S.R.A.S. 4 e milha que vai pegar Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá bem Sei que quer sentir meu sabor Para de brincar com nosso amor Para de brincar com nosso amor E para de brincar com nosso amor E para de brincar com nosso amor E para de brincar com nosso amor Entre os CDs Está em Torres A história de tudo Parece que você não tava esperando Se esbarrar comigo beijando outro alguém Não fazia parte dos seus planos Queria me ver mal, mas só que eu tô bem Pois é, você soube sair pra beber Soube me machucar com outra boca Só não soube que eu também sei fazer a mesma coisa Agora tá ligando com a saudade embriagada E o sofrimento em alta Eu também sei fazer falta Eu também sei fazer falta Até que eu tô valendo pra quem não valia nada O que é que um beijo não causa Eu também sei fazer falta Eu também sei fazer falta É olho por olho, é dente por dente Se eu sinto saudade Eu sei que você também sente Por essa você não tá me esperando Se esbarrar comigo beijando outra alguém Não fazia parte dos seus planos Queria me ver mal, mas só que eu tô bem Pois é, você soube sair pra beber Soube me machucar com outra boca Só não soube que eu também sei fazer a mesma coisa Agora tá ligando com a saudade embriagada E o sofrimento em alta Eu também sei fazer falta Eu também sei fazer falta Até que eu tô valendo pra quem não valia nada O que é que um beijo não causa O que é que um beijo não causa Eu também sei fazer falta Eu também sei fazer falta Agora tá ligando com a saudade embriagada E o sofrimento em alta Eu também sei fazer falta Eu também sei fazer falta Até que eu tô valendo pra quem não valia nada O que é que um beijo não causa Eu também sei fazer falta Eu também sei fazer falta É olho por olho É dente por dente Se eu sinto saudade Eu sei que você também sente Seu amor me pegou Você bateu do porco O teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi que ouro Andrade da Lourdes é o nome dele Chama Bora, Alginho CD Sempre fui guerreiro Mas foi de primeira Me ri e defesa O coração perdeu a luta Sim, a dor bebedeira Vida de solteiro Quero sexta-feira Estar contigo na minha cama Junto cola de Me beija a noite inteira Sexo na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixa o olhar Fico a te olhar Hoje pra lá fui a lona com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Meia tona, fui a lona, foi que ouro Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Me beija toda Foi a lona, foi que ouro Sempre fui guerreiro Mas foi de primeira Me ri e defesa O coração perdeu a luta Sim, a dor bebedeira Vida de solteiro Quero sexta-feira Estar contigo na minha cama Junto escola de Me beija a noite inteira Sexo na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixa o olhar Fico a te olhar Hoje pra lá fui a lona com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou E veio a tona, foi a lona, foi que ouro Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou E veio a tona, foi a lona, foi que ouro Geraldo Esteira Suclicidez E Zé Pinto Vernaz Rodrigo Cedês O Homem do Maranhão Dependendo Paredão E vai ver que o frio é maior Quando eu não for mais seu cobertor E nem ouvir minha voz dizendo Já é hora, acorda amor Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama é assim Liga, separa Quebra a cara e volta Vê Que eu sem outra vida é tão sem graça Me liga agora Tô te esperando Vou te contar o que eu estou imaginando Suíte 14 Banheira de soma Nós dois se amando e a lua Por testemunha Janta, luz e vela Champanhe com cereja E a vida inteira O nosso amor de sobremesa E vai ver que o frio é maior Quando eu não for mais seu cobertor E nem ouvir minha voz dizendo Já é hora, acorda amor Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama é assim Briga, separa Quebra a cara e volta Vê Que eu sem outra vida é tão sem graça Me liga agora Tô te esperando Tô te esperando Vou te contar o que eu estou imaginando Suíte 14 Banheira de soma Nós dois se amando e a lua Champanhe com cereja A vida inteira E o nosso amor de sobremesa Isso é Vitor Fernandes Vai ler Endrel Cede Endrel Cedeis O Moral de Salvador Bahia Isso é Vitor Fernandes Todo começo é um mar de flores Tu não regou, só me causo dores O que era pra ser Pra sempre Acabou de repente Tu começou a me negar amor E o corpo suado secou E olha só como é que eu tô Bebendo o resto de saudade que você deixou Eu te amei, não amo mais Eu te amei, eu te amei, não amo mais Eu te amei, te amei, te amei demais Eu te amei, não amo mais Eu te amei, eu te amei, não amo mais Eu te amei, te amei, amei demais Todo começo é um mar de flores Tu não regou, só me causou dores O que era pra ser, pra sempre Acabou de repente Tu começou a me negar, amor E o corpo suado secou Olha só como é que eu tô Bebendo o resto de saudade que você deixou Eu te amei, não amo mais Eu te amei Eu te amei, não amo mais Eu te amei, te amei, amei demais Eu te amei, não amo mais Eu te amei, eu te amei, não amo mais Eu te amei, amei, amei demais Matheus Lima Um abraço Esse é nosso, rapaz Eu te amei, amei demais Eu te amei, amei demais Eu te amei, amei demais Eu te amei, amei demais